Estava sendo montado num condomínio de luxo, Carioca. Tá vendo essa TV ligada aí na sua frente? A energia elétrica usada pelo seu aparelho é apenas um pontinho de luz num universo de 313 milhões de megawatts consumidos em todo o Brasil por ano. Luz suficiente para iluminar 209 milhões de pessoas. Mas não é todo mundo que paga por esse uso. 5% de toda essa energia é furtada. Parece pouco. Essa quantidade abasteceria uma cidade de 14 milhões de habitantes durante todo o inverno. E sabe quem paga por essa energia roubada da rede de distribuição? Você. Alô. Oi, Manuel. Tudo bem? Tudo bom. Cara, eu tô te ligando porque eu queria ver com você se a gente podia marcar de você dar um pulo na minha casa porque eu tô precisando fazer um serviço no medidor lá e me indicar o seu nome. Esse serviço aí, eu passo no controle. Você liga e desliga a hora que você quiser. É igual um portão eletrônico. Pra esse local aí, eu compro de 2 mil. De 2 mil, 500 a 3 mil. Mas pra você, eu vou fazer por 2 mil. Tá fechado? Tá, tudo bem. Combinado, então. Cara, você tá fazendo uma coisa, show de bola. E você quer diminuir aí, você quer diminuir. Mas você tem que procurar as pessoas que é. Porque a gente é uma coisa de confiança, cara. Eu não sei pessoas de caráter de... Eu tenho que contrair você, você tem que contrair isso. A casa citada pelo nosso produtor foi alugada pelo Fantástico. Fica num condomínio de luxo no Rio de Janeiro. É uma mansão com 500 metros quadrados, 5 quartos, salão de festas, sauna, jardim, churrasqueira e piscina. Sete aparelhos de ar-condicionado, 5 chuveiros elétricos e muitos eletrodomésticos. A conta de luz dessa residência custa em média mil reais por mês. Passamos este endereço para o Manuel, o homem com quem negociamos por telefone a instalação da fraude do medidor. Mas antes da chegada dele, instalamos sete câmeras escondidas, espalhadas pela mansão. Opa! Como é que tá? Tudo bem? O relógio fica aqui, pode ficar à vontade. Vou pegar a ferramenta aqui. Você não vai fazer o serviço aqui, você vai ligar e desligar isso aqui na hora que você quer. O cotone é um louco, o cotone é dois. Só que a função dele, ele faz um liga e desliga. Na mansão alugada pelo Fantástico, Manuel e o outro homem, que se apresentou como Ângelo, vão trabalhar no medidor de consumo de energia elétrica da residência. É um aparelho instalado pela concessionária de luz do estado, no caso do Rio de Janeiro, a Light. O medidor é apenas a ponta de um caminho que começa muito longe da sua casa. Aqui no Brasil, a maior parte da energia é gerada em hidrelétricas. A força é transmitida por cabos que percorrem milhares de quilômetros até chegar na sua casa. O consumo dessa energia é registrado no aparelho, chamado de medidor. No fim do mês, o medidor aponta o quanto você deve pagar. É no fim desse caminho que a fraude é realizada. Certamente, se o Brasil não é o que mais se tem o furto de energia elétrica, é um dos que tem o maior nível de furto, sim. Nós montamos aqui um ambiente para demonstrar como é que funciona a fraude no controle remoto. Então, aqui nós temos o medidor e os LEDs, que representam que o medidor está registrando o consumo. No ato que nós acionamos o controle remoto, o medidor para de medir a energia, porém, o consumo do cliente permanece normal. É uma fraude comum e que a gente vem detectando em larga escala. Rio de Janeiro é o estado onde mais se furta a energia. Quase 25% de toda a força desviada no Brasil sai de medidores em solo fluminense. Essa quantidade é igual ao consumo de todo o estado do Espírito Santo durante um ano inteiro. E suficiente para abastecer 3 milhões e meio de pessoas no mesmo período. A concessionária registrou que mais da metade da energia furtada no estado é consumida por pessoas das classes A e B. Ou seja, os mais ricos. Essa ideia de que o desvio de energia elétrica só é feito pelo consumidor de baixo poder aquisitivo é absolutamente equivocado. Tem sido comum a distribuidora identificar, inclusive, novas unidades residenciais que já são vendidas com gato instalado. Hotéis de luxo, hotéis, até batalhão de polícia, até autoridade do judiciário já se identificou com desvio de energia elétrica. Fazer uns componentes. Há quanto tempo você já trabalha com isso? A gente trabalha há uma certa quantidade de tempo, desde quando lançaram o medidor eletrônico. Eu que inventei o sistema para desligar essa máquina. A gente que inventou. E daí foi se espalhando. Ah, mas aí todo mundo copia a forma que você inventou, não? Mais ou menos, é. E tipo assim, tem uns aí que sabem fazer aí. Tipo, vendia patente. Entendeu? Ele cobrou 10 mil do cara, isso não o cara faz o serviço. O cara tá fazendo o serviço. É isso que você chamou aí, de vende a patente. Seria bom, depois que nós fizermos o serviço, você trocar de CPF. A Light tem um gráfico seu. Caiu o primeiro meio, fígula do terceiro, a Light mandou a pistoria. Se você fizer o trota do título lá da conta, vai zerar o gráfico de consumo. Então você já começa com um consumo novo. São monitorados todos os medidores telemedidos para identificar qualquer variação do consumo. Esse software faz um alarme, gera uma inspeção. A equipe vai ao local, constata o problema ou não. Só não se tem jeito hoje pra morte, cara. Pra tudo tem jeito. Eu sou técnico de refrigeração, cara. Eu trabalho na Light, entendeu? Tem 20 anos que eu trabalho na Light. A gente trabalha dentro de uma maneira pra gente enganar a Light. E vocês me orientam a reduzir? Cara, se tu mudar de nome, tu pode reduzir pra 200 merréis. Não, 200 merréis aqui chama muita atenção. Não, tô falando assim. Você pode reduzir aqui por uns 300 contas. Eu vou te dar muito exemplo, eu não pago luz, não. Eu não pago luz. Aí, um belo dia, eu paro o carro da Light, me fecho a minha porta. Minha luz passa direto e eu não pago luz. Eu deixei cortar minha luz e liguei direto. Nem sempre a retirada de um gato é tão fácil assim. Todo dia, numa situação diferente. Arma na cara, o cara pega e dá um tiro pro alto, dá um tiro na parede, ameaça. Vem seguindo o caminho da gente, vem com o carro, vem com o moto. Botou a farda da Light, é fogo neles, irmão. Taca fogo neles, irmão. Na hora do almoço, quando paramos pra almoçar, fomos abordados por... Por três, três traficantes e eles começaram a tocar fogo no caminhão. O outro traficante que estava junto com eles, chegou mandando quebrar nossas pernas. Eles disseram que era uma retaliação. Por a gente estar ali, retirar a irregularidade do famoso gato. Com isso, senti muito medo de a gente ser queimado. Amarra primeiro. Não taca fogo de cima, não. Taca fogo, começa pelo pé. Bota uma fogueira perto, vai queimando aos poucos. Coisas desse tipo acontecem todos os dias com a gente. Nós somos... Todos os dias a gente sofre alguma ameaça. Com certeza tem mesmo. Vocês só trocaram o arame. Como é que você vai dizer que foi mexido aqui? Tem como. Nenhum perito pega. É, cara, tu vai trabalhando, vai trabalhando, mas aperfeiçoando o bagulho. Se a furtua de energia dá crime, isso dá cadeia, cara. A legislação penal é muito clara. O furto de energia é um crime contra o patrimônio. Ele tem uma pena que não leva à cadeia. Hoje, até porque a pena de 1 a 5, até 4 anos, a pena de prisão é substituída por penas alternativas. Se a pessoa faz um furto de energia e a companhia de energia descobre, ela tem que estimar qual foi o período do furto, do desvio e cobrar. E a pessoa paga aquilo que efetivamente consumiu. E não responde criminalmente, paga o que toda pessoa de bem paga. 633 mil medidores foram inspecionados ano passado no Rio de Janeiro. E desse total, 70% tinha fraude instalada. 49 pessoas foram presas em flagrante. Hoje, todos respondem em liberdade. O Fantástico acompanhou uma inspeção na última quinta-feira. O alvo, condomínios de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro. Tá vendo esses dois lacres verdes no medidor? Não parece, mas os técnicos constataram que foram violados. Ou seja, tem gato na casa. Eu tô querendo entender por que é isso, pelo amor de Deus. Senhora, é procedimento padrão. Por favor, me explique. É porque foi constatado um furto de energia na casa, na residência que a cidade estava, entendeu? O proprietário da casa não estava presente no momento da inspeção. O medidor com fraude foi retirado e entregue para a perícia. O técnico da distribuidora de luz conversou com o proprietário por telefone. Aqui, a parte operacional foi constatada a irregularidade. Nossa equipe também conversou com ele. Oi? Há quanto tempo essa casa é sua? Ah, durante algum bastante tempo. Você não sabia que tinha um gato instalado? Não, não tem cuidado, não tem nada. Nem sempre é fácil detectar a fraude. No Tocantins, é preciso cavar. E quebrar concreto. O medidor fraudado foi descoberto dentro da parede de um restaurante na capital, Palmas. E outro estava escondido na raiz de uma árvore. Apesar das dificuldades, o Tocantins é o estado que mais diminuiu a quantidade de energia elétrica furtada no último ano. A distribuidora diz que o segredo do sucesso é mais investimento em fiscalização. Em outro ponto do país, a mesma distribuidora tem dificuldades para combater os fraudadores. O Amazonas é o estado com o maior número de medidores adulterados. A cada três aparelhos, um tem gato. A distribuidora diz que o motivo do fracasso é a dificuldade de acesso às casas espalhadas pela floresta amazônica. Não importa se o desvio de energia é grande ou pequeno. O certo é que o custo do furto cai no nosso bolso. Há 23 anos. Quando o setor elétrico começou a ser privatizado, nos anos 90, os contratos de concessão eram fechados com uma cláusula. A permissão de cobrar de todos os consumidores o valor equivalente à quantidade de energia furtada. Ou seja, quem tem gato paga pouco ou nada. Quem não tem, paga mais do que consome. Qualquer atividade econômica tem um nível de perda. Esse nível de perda é muito alto e acaba recaindo sobre o acionista, sobre a concessionária. Se tiver uma determinada área de concessão com alto grau de complexidade do combate à perda e não se reconhecer nada, ninguém vai querer prestar serviço naquela localidade. Quem define o nível de perda que vai ser repassado da tarifa é a ANEL. E no processo tarifário de cada distribuidor é analisada a realidade daquela área de concessão e a ANEL define o nível. Isso faz com que o Rio de Janeiro, por exemplo, tenha alcançado uma das tarifas de energia mais caras entre os estados da federação. 15%. Quem usa energia elétrica no Rio de Janeiro paga 15% além do custo consumido para cobrir os gastos da concessionária com o furto de energia. O custo que pesa no bolso da Luciane, dona de um salão de beleza, num bairro pobre da cidade. Se me faltar energia, eu não consigo trabalhar. A Luciane pagou 880 reais na última conta de luz. Desse total, 121 reais foram pagos só para cobrir os prejuízos com furto de energia no estado. Uma coisa lamentável, né, que estou pagando as contas deles, que está saindo do meu bolso e está ficando muito difícil de trabalhar dessa forma. Porque cada dia que chega uma conta de luz, uma chega um valor, a outra chega outro valor. Poxa, a gente já está massacrado devido à crise. E cada dia ter um momento mais no seu negócio, daqui uns dias a gente vai ter que fechar a porta, infelizmente. Enquanto isso, na mansão alugada pelo Fantástico, o gato está quase pronto. Está vendo? Está vendo o telé de piscando lá? Estou vendo, está piscando, né? Está vendo? Já não está mais consumido. Pera aí. Vamos lá. Aperta qualquer botão. Eu estou com luz ligada. Isso, e o relógio não está consumido. Então, eu te dou uma garantia do meu serviço, de um ano, se eu chegar aqui e detectar que for um componente eletrônico queimado, eu vou trocar para você sem problema nenhum. Mas eu nunca tive problema nenhum desse modo. Não vai ser com você que eu vou ter. Você não vai mudar esse modo, né? Assim como você está confiando na gente, eu estou confiando em você. Será que descobrir nós? No outro dia está na televisão, nós estampados lá. Pegamos o cara que faz futebol de gênero, o gato, o controle remoto. Hoje, cara, todo mundo filma lá, sei lá se alguém está filmando eu para poder me pegar, maluco. Um abraço, gente. Obrigado mais uma vez. Eu sou Severino Pereira, Nova Cruz, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero, acabar com a impunidade. Com a impunidade, o crime avança. Mais segurança, saúde e educação. Mais emprego fazendo crescer, gerando renda e produção. Marielle Presente. Meu nome é Chayane e eu falo aqui da cidade de Jaquirana, Rio Grande do Sul. Estou aqui para passar para vocês que o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais oportunidade de emprego para os jovens e adolescentes recém-formados. Eu sou Clodoaldo, eu falo do município de Porto Acre, na divisa do Acre e Amazonas. O Brasil que eu quero é que os governantes olhem mais para nossas estradas e ramais e que eu não tenha que chegar desse jeito aqui na minha casa, igual um porco. Meu nome é Ney, eu falo de São Domingos, Bahia. E o país que eu desejo para o futuro é um país onde as pessoas aprendam a votar e não elejam corruptos, para que o nosso dinheiro não se acabe no esgoto da corrupção, como acontece nas pequenas e grandes cidades do nosso país. Vanusa de Santo Antônio do Amparo. O Brasil que eu quero é que tenha políticas honestas para que a gente possa votar, pois hoje estou sem opções, tenho filhos, estou muito preocupada com o futuro do nosso país. De Nova Nazaré e a equipe do vôlei aqui, do esporte de Nova Nazaré, o Brasil que nós queremos para o futuro. Um Brasil com mais acesso ao esporte, com mais respeito aos atletas, onde não tenha somente uma quadra de esporte numa cidade, para não atender a comunidade. Eu sou a Josicléia, falo de Nova Roma do Sul. O Brasil que eu quero é um Brasil mais solidário. O ano passado, minha casa incendiou e a comunidade se reuniu para devolvê-la de volta para mim. Que todos possam ter direito à moradia e que ninguém seja invisível. Conta para a gente o Brasil que você quer para o futuro. Mande seu vídeo para g1.com.br barra Brasil que eu quero. Lá você pode ver todas as mensagens que já foram exibidas e elas também estão no site do Fantástico e no Globoplay. A carreira não tinha nem três anos e o rock in Rio inteiro já cantava junto. Sean Mendes acha que fazer 100 mil pessoas cantarem coro foi o momento mais incrível dos seus 19 anos de vida. A multidão era do tamanho da população da cidade onde Sean nasceu. O canadense começou a postar vídeos nas redes sociais quando tinha 13 anos. Ele aprendeu a tocar violão na internet. Sean fazia cover do Justin Bieber, Ed Sheeran, John Mayer, Justin Timberlake. Em entrevista ao Fantástico, ele conta que sofreu algum bullying na escola, mas não via nada de errado no que estava fazendo e seguiu em frente. Aos 15 anos, já tinha um contrato com a gravadora. O primeiro álbum precisou de 37 minutos para chegar ao topo das paradas. O sucesso de Stitches até hoje não sai da rádio. Sean Mendes compôs boa parte das músicas que cantam. Se queira e se.